Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de softwares, mano! Nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre quanto tempo demora para um navio afundar só queimando, sem a gente fazer nenhum furo, sem a gente fazer nenhum buraco, sem nenhuma bala de canhão. Eu vou botar fogo nos três navios e só com o fogo a gente vai contar quanto tempo demora para um navio afundar. Bom, se esse assunto te interessa, se você quer ver esse show pirotécnico aqui, clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixa, mano! Vamos que vamos! Tá pegando fogo, bicho! Bom, primeiro eu vou olhar aqui para ver se não tem ninguém em volta, né? Porque sempre tem um pentelho para atrapalhar nosso vídeo. Bom, não tem ninguém, sempre tem um perturbado para atrapalhar nosso vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou incendiar o navio e eu vou acelerar um pouco a imagem porque demora um pouquinho para o navio queimar por completo. Nesse vídeo, ele sem acelerar, ele deu mais ou menos uns 17 minutos, cara! Eu não queria um vídeo tão extenso assim. Então, acelerei um pouquinho, mas eu vou estar acompanhando aqui com vocês todo o procedimento, eu arranhei a bela, para ele estar queimando, para a gente ver bem o mastro queimando. Bom, eu usei na corveta, eu usei 8 bolas de canhão que vocês viram que a última eu errei. Era para ter usado 9, porque eu só achei 9 no outpost e eu queria queimar o navio por completo. Bom, eu errei a última bola, então foram 8 bolas de canhão que foram usadas. Você vê que eu estou pulando ali, a água ainda não chegou na mesa do mapa, ele está queimando ali. Daqui a pouco vai estourar o mastro ali, vai fazer a primeira... Olha, estourou o mastro, já fez a primeira rachadura no mastro. A corveta, ela queimando por inteiro assim, ela não chegou a derrubar o mastro. E por que eu estou fazendo esse tipo de vídeo? Esse vídeo aqui, ele é um complemento do vídeo que vai sair amanhã. Amanhã, amanhã vai ter um vídeo que eu estou pensando muito, ainda estou analisando se eu passo ou não passo esse vídeo. Porque amanhã vai ser um vídeo falando de como afundar um navio mais rápido. Como é que você vai fazer para afundar um outro navio mais rápido. Esse é um conhecimento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Bom, a partir do momento de Donald... Olha, vai fazer o barulho. Bom, fez o barulho. Foi o barulho dizendo que ele ia afundar 2 minutos e 59 minutos. Para afundar uma corveta. Bom, beleza. Agora nós vamos para o bergantim. E eu vou fazer exatamente o mesmo teste. Vou tacar as bolas de canhão ali. As balas de fogo ali, né? Vou arrear as velas. Vou botar as bolas de fogo. E vamos ver quanto tempo. O tempo está sendo contado a partir do momento que a primeira bola de fogo acerta o navio. Então eu comecei a contar. Quando a primeira bola de fogo acertou o navio, eu comecei a contar. E aí eu liguei o cronômetro e fui marcando aqui e botei o tempo dos 3 navios. O bergantim, eu não sei o porquê que o bergantim ele deu um tempo diferenciado. Eu usei 10 bolas de fogo no bergantim. Tem um navio ali. O cara não deve estar entendendo nada que está acontecendo. Mas deve estar até achando que tem gente tretando no outpost. Não vai vir nem tão cedo para cá. Bom, o bergantim deu algum bugzinho. Eu não sei o que aconteceu. O que eu já vou mostrar para vocês. Que em determinado momento, sabe-se o porquê. Olha, estourou o mastro. Mas em determinado momento, sabe-se o porquê. Eu não sei explicar o porquê que aconteceu. Os mastros apagaram. E depois eles voltaram a queimar. Eu não sei o porquê. Isso alterou diretamente no tempo de que ele terminou para afundar. Mas eu vou falar aqui mais ou menos. Já estamos mais ou menos no meio do nosso vídeo. Eu vou falar qual é a minha intenção com esse vídeo. Por que ele é o complemento do vídeo que vai vir amanhã? Porque eu acredito que uma das maneiras boas e úteis de você se defender contra alguém que invade o seu navio. É você queimando o seu próprio navio. O convez. Você colocando fogo no convez do seu navio. Você vai estar se defendendo contra players que vão atacar o seu navio. Caixa, você está louco? Não estou louco não, jovem. Vem com caixa aqui que você vai ver quanto tempo vai demorar para um bergantim e para um galeão afundar. Porque lembrando que esse teste eu fiz colocando fogo de dentro do navio para fora. Se você colocar fogo só no convez, o tempo dá uma diferença sim. Tanto que no galeão, eu vou comentar com vocês o teste que eu fiz fazendo assim, explodindo desde baixo até em cima. Eu já fiz uma vez em live, botando fogo só no convez, a quantidade de tempo que demorou para pegar fogo em tudo em um galeão. Eu vou falar aqui com vocês, eu vou comentar quando chegar na hora do galeão. Mas o bergantim está ali queimando. A gente consegue ver mais ou menos ali pelaquela janelinha que fica na parte final ali do bergantim. Mais ou menos a altura da água. Conforme você vai queimando, ele vai dando dano e vai fazendo furos, vai fazendo buracos no navio. E aí a água vai entrando e por isso que ele afunda. Se ele só atiasse fogo, o navio não afundaria. Afunda porque está entrando água. O mastro caiu. O seu outro mastro caiu também ali. Ele ainda não afundou, os dois mastros caíram. Lembrando que o fato do mastro cair não significa que ele vai afundar mais rápido. Mas significa só que você não consegue se locomover com o barco. Você fica parado porque não tem vela suficiente para empurrar o barco. Mas não significa que vai afundar mais rápido se o seu mastro cair. Então se tiver uma batalha e o barco estiver parado, o nível da água subiu ele pela janelinha. Se tiver uma batalha e o teu mastro cair, não significa que ele vai afundar mais rápido que o teu mastro caiu. Só que tu não vai conseguir sair do lugar. Mas está ali subindo o nível da água. Então, como eu falei, a minha tese é o seguinte. Principalmente no Bergantin e no Galeão, se alguém tiver invadindo o seu navio, é vantagem você atchar fogo no convés do navio. Porque isso vai fazer com que... Eu vou fazer a complementação amanhã, mas eu vou falar mais sobre o sessão. Bergantin, 6 minutos e 49 segundos com 10 bolas de fogo. 6 minutos e 49 segundos. Bastante tempo. Tem quase 10 minutos para ele afundar. Bastante tempo. Agora vamos para o Galeão. Eu vou lá para baixo. Primeiro eu vou descer as velas. Aqui era para queimar bem a vela. Eu vou lá para baixo agora. E lá embaixo eu vou começar a queimar desde o convés inferior, da parte inferior. Joguei duas ali embaixo. Vou jogar três aí no meio. E vou pegar mais lá. Vou voltar lá. Já está... A partir do momento que eu joguei a primeira bola de fogo, eu já comecei a contar. Vou pegar mais quatro aí. E vou jogar essas quatro no andar de cima. Totalizando nove bolas de fogo no Galeão. Lembrando que as bolas de fogo não foram escolhidas pensando. Foi o que eu achei. O que eu achei, assim... Eu queria ser acima de cinco. O que eu achei no Outpost, eu usei para queimar o nosso navio. Ela tinha mais uma. Joguei ali. Totalizou nove bolas de fogo que eu joguei. Os mastros estão queimando bem. Você vê que o convés, ele já está quase todo pegando fogo ali. O convés, a parte de cima, ela pega fogo rápido. Está vendo? Olha como é que está o nosso convés. Está todo queimando. Bastante fogo na vela. E nenhuma vela estourou. Agora eu vou lá para perto para ver quando as velas começam a estourar. Quando o mastro começa a estourar. Lembrando que para o mastro estourar, para o mastro quebrar. Quebrou a primeira vez. Ele tem que quebrar dos dois lados e no meio. Quando ele quebra dos dois lados e quebra no meio, ele cai. São três partes o mastro. O bem interessante é que o galeão, quando ele está afundando, ele começa a arreiar o nível dele. Ele é o único navio que ele dá esse efeito visual de abaixar um pouco a altura dele em relação ao nível do mar. Quando ele vai afundar. É bem interessante. Bom, então estamos aí. Já está começando a ouvir os barulhos dos furos sendo feitos. Tanto no andar inferior, quanto no meio. Já está começando a fazer os barulhos dele quebrar, dele sair os pedaços dele. E olha que interessante. O galeão demorou menos tempo do que a corveta. O galeão afundou com três minutos e trinta e seis. Assim, lembra que eu falei que eu fiz um teste só no convés? Só no convés ele demorou seis minutos e trinta para afundar. Seis minutos e trinta segundos para afundar colocando fogo só no convés e deixando o fogo dominar o galeão. Bom, então é isso aí. Essa roupa lendária que eu coloquei, eu só fiz vídeo só de roupa lendária. É justamente porque vai sair um vídeo essa semana porque a galera está me perguntando sobre roupa fantasma, sobre roupa lendária. Eu vou estar fazendo um vídeo. E aí, você curtiu o vídeo? Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, de experiências, clique em uma das playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter sido. Valeu, falou e até a próxima.